Pois vens ver os segredos escondidos da natureza e do úmido elemento, a nenhum grande humano concedidos, de novo ou imortal merecimento. Com os danos de mim, que apercebidos, estão o teu subejo de trevimento, por todo o largo mar e pela terra, que ainda há de subjugar com dura guerra.